É um ato desesperado. Gritai seu nome. Ainda algumas horas atrás eu estava respondendo uma pessoa pela internet que me dizia, estou precisando de oração. Aí eu disse pra ela, então já tem todos os ingredientes, né? Deus já falou, Deus já mostrou. O que você está precisando de oração? Você já sabe. O que falta agora? Orar. Quando diz gritai a ele, eu me lembrei dessa situação, dessa pessoa. Porque o gritar é um ato desesperado pra chamar a atenção. Pra pedir socorro. Pra pedir resgate. Nós podemos colocar a insistente oração, a ininterrupta oração. A oração que não para nunca, jamais, em hipótese alguma, o pedido incessante como um grito. Quando esse salmo diz gritai, 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 me lembra de orar, 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 orar. E nunca cesse a sua oração, nunca pare. Jamais. Jamais. Ao ponto de ser um grito, ao ponto de ser marcante pra aquele que ouve. Ao ponto de... A primeira coisa que se destaca nos ouvidos do Senhor é o meu pedido, é o meu grito, é o meu clamor. Gritai. E não cesse de gritar até ser atendido. Jesus, eu confio. Jesus, eu espero em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.